De volta com 6 horas notícias! Olha aí, eu tô de Papai Noel agora, o Papai Noel passou por aqui, deixou um cafezinho pra mim, né? E eu resolvi fazer essa homenagem ao Papai Noel hoje na véspera de Natal. E aí tá todo mundo com esse espírito natalino maravilhoso, né? Porque com a chegada no Natal, muita gente se sensibiliza e realiza várias ações, ações sociais, ações que mudam muitas vezes a vida das pessoas, por menor que seja. Mas muitas vezes você faz um ato e nem percebe que você tá fazendo uma caridade. E essas ações solidárias em comunidades carentes da cidade merecem cada vez mais o nosso apoio. Uma dessas ações aconteceu numa comunidade da Colônia Terra Nova, na Zona Norte. E aí o nosso querido repórter Valdir Adriano foi lá conferir, vai trazer os detalhes aqui na tela de 6 horas. Praça do Colônia Terra Nova 2, região norte de Manaus. Esse foi o ponto de encontro para a criançada do bairro ganhar presentes e desfrutar de um dia de lazer. O mentor da ação foi o líder comunitário, que realiza o trabalho há cinco anos. Todo ano é feito. Dia das crianças, onde a gente distribui brinquedo, faz cineminha para as crianças, distribui pipoca, quicão, suco. E no Natal também para as crianças um pouquinho de brinquedo também para eles. Quando a notícia se espalhou pelo bairro, a fila já era grande. O alvo são crianças carentes de comunidades periféricas. Além de receber brinquedos, os pequenos também ganham lanche e um dia de lazer. Este ano, a ação continuou com parcerias. Eu fico bem feliz, porque a gente sabe a realidade, a gente sabe que a realidade não é fácil. A gente sabe que a criminalidade é muito alta, principalmente nas zonas periféricas de Manaus. E isso é uma forma também da gente resgatar a infância dessas crianças, né? Ver elas brincando, ver elas sorrindo, ver elas ali no pula-pula. A gente resgata as crianças de novo. Quase 100 crianças do bairro desfrutaram da comemoração antecipada do Natal. Pelo menos aqui, Papai Noel chegou mais cedo e trouxe muita alegria. Olha só, e Natal chegando, e aí você sabe que vem logo as cobranças das crianças, né? Dos adolescentes, por um brinquedo, por um jogo eletrônico. Até aí tudo bem. O problema é que eles querem escolher. E isso pode, muitas vezes, pesar no bolso, né? Além de promover outros prejuízos. Então fique atento a essa dica da Patrícia de Paula, aqui na tela dos 6 horas. Qual é a criança que não fica encantada quando olha uma loja assim, cheinha de brinquedos? Um estímulo para a escolha dos presentes, mas um problema quando não se coloca limites, é o que afirma essa educadora financeira. Um filho, ele tem que entender quanto um pai pode pagar num presente e o porquê. Você precisa explicar ao seu filho o motivo de você não dar um determinado presente. Ele tem que entender a importância e o valor do seu dinheiro de que você sai para trabalhar. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, aponta que 41% dos pais compartilham com os filhos a decisão de que presente irão levar. Já 9% deixam as crianças decidirem sozinhas o presente que vai ganhar. A maioria dos entrevistados, 47%, decide a compra sem a participação dos filhos. As novidades no mercado têm atraído mais os consumidores de todas as idades. Fato que também estimula essa escolha. Hoje não. Hoje tem que ser aquele brinquedo, aquele modelo que a criança assistiu na televisão, que os amigos têm no colégio. Então, ele já tem a opinião formada. Mudou radicalmente isso aí. Ensinar educação financeira é mais do que economizar. Na visão dos especialistas, é construir um comportamento. Reúnem família e vejam as prioridades da família. E nessa reunião, você vai deixar claro, de uma maneira lúdica, se ele for pequeno, o quanto você pode gastar com ele nesse final de ano. Para que o orçamento não estoure, o melhor é fazer igual o Bruno. Ele comprou o presente sozinho para o sobrinho e para o afilhado, porque com eles... Ia sair um pouco do meu orçamento. Porque criança sabe, né? Criança é Natal, né? Tudo mais... Que é tudo maior, né? De acordo com a educadora financeira, o ideal é que o pai escolham três sugestões para que o filho possa escolher uma delas para esse Natal. Tudo isso para que ele entenda que não se pode comprar da forma que ele deseja, porque o custo pode ser muito alto no final. Além dessa dica, ela também dá uma outra bem importante. E negocie um valor que anteriormente você já fez o seu planejamento financeiro e você sabe quanto que poderá pagar. A mãe do Marcos deixou o filho à vontade. No final, a matemática ficou bem complicada. Valeu a pena o traseiro para escolher? Não. Não, é melhor do picado. Maravilha, hein? Ó, chegou o Natal. E com ele a renovação da nossa fé na vida, nas pessoas, no mundo. É hora de encher o coração de gratidão e harmonia. De estar com quem a gente ama e de festejar o ano que passou. É, festejar sim. Agora que o ano está chegando, né? E um ou outro se despedindo. Vamos esquecer o que não deu certo. Perdoar a nós mesmos pelo que ficou por fazer ou até mesmo dizer. O meu desejo é que possamos entrar o ano novo, com alegria e esperança no coração. Sem arrependimentos ou sentimentos negativos. É tempo de renovar, recomeçar. Fazer acontecer. O que ficou por fazer pode agora ser feito. E o que ficou por sonhar deve agora ser sonhado. Um Feliz Natal a todos. Um ótimo, uma ótima véspera de Natal. E que vocês possam celebrar junto com a família, com muito amor, paz e carinho. É o que deseja toda a equipe do Seis Horas Notícias pra você, nosso telespectador. Tchau, gente. Feliz Natal. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Em toda casa, alegria.